Então, muito bem. Então, a ideia aqui agora é a gente resolver o problema 2.15. Então, o que a gente tem? A gente tem uma casca esférica oca que tem uma densidade de carga para quando o B é igual a 2A e essa densidade cai com 1 sobre R², certo? Proporcional a 1 sobre R². Na verdade, ela é igual a K sobre R². Na região entre A e B, conforme essa figura abaixo. Então, ele quer o campo elétrico nas regiões 1 para R menor que A, 2 para o R entre A e B e 3 para o R maior que B. E depois ele quer que você faça um gráfico de E em função de R. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue completar todas as etapas. Então, a primeira, o item 1 aqui é mais simples, né? É o campo interno. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer uma superfície gaussiana aqui interna. E aí você vai, basicamente, utilizar ali de gauss. A integral de EDA é igual a Q envolvido pela minha gaussiana, superfície gaussiana, dividido por Y é 0, tá certo? Como aqui nós não temos carga envolvida por essa superfície gaussiana, isso aqui dá 0. O que implica, então, necessariamente, que para R menor que A, o E é igual a 0. Então, o item 1 é bem simples. Muito bem, o 2, ele quer agora na região entre A e B. Então, para a região entre A e B, a gente vai fazer uma superfície gaussiana exatamente nessa região entre A e B. Está aqui a minha superfície gaussiana. E aí eu venho, então, novamente e escrevo a minha linha de gauss. Então, aqui é o item 1, aqui é o item 2. Então, eu tenho que a integral de escalar DA é igual a carga envolta dividido por Y é 0. Então, o primeiro passo aqui, passo 1, é calcular o Q envolta. Para fazer isso, eu tenho que utilizar a minha distribuição volumétrica de carga. Então, eu sei que o Q envolto nada mais é do que a minha integral de ρ dV, onde esse dV aqui vai exatamente levar em conta essa região aonde, de fato, existe carga. que é essa região aqui que eu estou delimitando aqui com a minha tinta verde. Certo? Então, se a gente se atentar, o dV, o elemento de volume, de volume, em coordenadas esféricas, nada mais é do que dV é igual a r ao quadrado seno de teta d teta, dφ, dR. Está certo? De forma que o meu Q envolto, então, pela minha superfície gaussiana, nada mais é. Então, a gente vai ter uma integral integral de zero a π de seno de teta d teta. Vou ter uma integral de zero a 2π de dφ. E vou ter uma integral que vai de A até B. Está certo? Depois a gente troca lá o B vale 2A, né? Mas, basicamente, é de A até B de ρ. O ρ depende do raio. k sobre r ao quadrado. Esse aqui é o meu ρ vezes r ao quadrado dR. Está certo? Aí eu resolvo essa integral, então, eu tenho a minha carga em volta. Essas duas integrais aqui, se você fizer, você vai ver que ela dá 4π. Está certo? Essa integral, por sua vez, dá r ao quadrado e vai embora com r ao quadrado. Então, essa integral aqui dá kr. Está certo? Com os limites de A até B. Então, isso aqui nada mais zero do que 4π k B menos A. Está certo? Que, por sua vez, se atentando que B vale igual a 2A, opa, 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 tem um porém. Se eu fizer a integral de A até B, eu vou estar levando todas as cargas daqui até aqui. Mas não é isso que eu quero, está certo? É a minha integral, ela vai de A até que valor? Até R. Está certo? Certo? Sim ou não? Que é a distância onde eu quero calcular o campo elétrico. Esse aqui está fora da minha gaucena. Esse aqui está em azul aqui. Ele está fora da minha gaucena. Essa parte em azul. Então, no fundo, essa integral aqui, ela vai de A até o meu, vou chamar ali de, o que eu vou chamar aqui? R. I. Do raio interno. Então, vou chamar aqui, está certo? Vou chamar esse cara aqui de R. I. Então, ela vai de zero até R. I. Está certo? Então, aqui vai de zero até o meu R. I, que é onde eu quero calcular o campo elétrico, que é o R. I ali. Então, aqui fica R. I menos A. Está certo? Tudo concorda? Sim ou não? Essa é a quantidade de carga que existe nessa região verde. Vai de A até o meu R. I. Está certo? Não posso ir de A até B, porque se eu fosse de A até B, eu ia estar levando em conta as cargas que estão fora da minha gaussiana aqui, que não é o caso. Então, essa aqui é a minha quantidade de carga envolta nessa posição R. I. aqui. Então, daqui eu tenho que a integral de EDA é igual a carga envolta 4πk Ri menos A sobre Epsilon 0. Agora, como usual aqui de sempre, o E é constante por simetria, o E é radial por simetria, então, isso aqui basicamente é módulo de E integral de DA. Está certo? E o DA me dá exatamente a área da minha gaussiana aqui, que está em vermelho aqui, está certo? Que, por sua vez, vale 4π Ri ao quadrado, que é a área de uma casca esférica. você que dá o módulo de I 4π Ri ao quadrado. De forma que o campo na posição Ri, finalmente, o meu E ele vale 4π vai embora com 4π, então, fica K sobre Epsilon 0. Ri menos A sobre Ri ao quadrado na direção R-versor. Então, esse é o campo para o meu Ri aqui, né? que é menor do que B e maior do que A. Que é a minha situação 2, né? Sim ou não? Beleza? E aí, finalmente, externo, agora eu vou fazer minha superfície gaussiana aqui, ó. tá aqui na superfície aqui. Então, nesse caso, basicamente, o que a gente vai ter? Agora sim, essa integral vai de A até B, tá certo? Vai de A até B. Então, primeiro passo, então, item 3, o Q envolto. vai ser integral de 0 a pi de seno de teta de teta, uma integral de 0 a 2 pi de fi, e uma integral, agora sim, de A até B, que é onde que eu tenho distribuições de cargas, não é isso? só, de A até B, não vou fazer de A até o meu RE aqui, vamos chamar de RE, não é até RE, porque as cargas só tem de A até B, tá certo? Só nessa região. Então, a integral de A até B do que? De K sobre R² R² de E. Então, isso aqui, novamente, dá 4 pi isso aqui dá K R, agora sim, de A até B, tá certo? Então, isso aqui dá 4 pi K B menos A, certo? B vale 2A, não é isso que ele falou aqui? B vale 2A, então, isso aqui nada mais é do que 4 pi K A. essa minha carga envolta pela superfície gaussiana. Tá certo? Agora, aplico o lei de Gauss, integral de escalar de A. Isso aqui é igual à minha carga envolta, 4 pi K dividido por Y0. como usual, o E é constante e ele é radial, então, isso aqui, módulo de E, a integral de DA, isso aqui me dá a área da superfície gaussiana, então, é a área dessa superfície externa aqui, que é 4 pi RE ao quadrado. Então, isso aqui me dá 4 4 pi RE ao quadrado, de forma, então, que 1000E ele vale, então, 4 pi K A sobre Y0 RE ao quadrado na direção. R2 Porque aqui o B vale 2A, é um dado de exercício aqui, 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 então, quando eu peguei ali, ficou 2A menos A deu A, tá certo? Então, tá aqui, campo externo, o campo entre A e B e o campo interno a ele, tá certo? E aí, o gráfico fica pra vocês fazerem, basicamente, você tem um cara que vai zero até a posição A, quando chega na posição A, ele obedece essa expressão aqui, e aí ele vai até a posição B, onde ele começa então a valer esse valor aqui. Ah, é, aqui sim, aqui morreu, desculpa. Esse 4 pi cancela aqui, né, então esse cara aqui vai embora. Certo? Por causa que esse elemento aqui foi embora com esse elemento aqui. No final das contas. E aqui aparece só pra dividir por 4 pi, dividir por 4 pi, dividir por 4 pi. aqui.